Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, caralhinha do YouTube! Tudo bem com vocês? É isso aí, mais um vídeo do Lima City Biá! Lima City Biá, Lima City Biá! Vamos aí! Vamos curtir o dia. Vamos lá, a famosa linha verde, vamos ver o que a gente encontra por aqui hoje, que o Imagen está encontrando umas coisas para brincar. Vamos lá! Téc Timóteo Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que me desentear esse Natal, eu tenho que comprar uma jaqueta para mim. Me sujo de tudo um pouco, Amarok, Saveiro, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para mais um lugarzinho hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho vontade de pegar uma jaqueta ali e fazer um projetinho muito louco. Nossa Senhora, velho. O que caiu no escapamento desse maluco? Isso é doido o cachorro vendo. Olha que filho da puta, velho, furando. Isso aí, tem que ter gente assim, velho. Vai abrir, trânsito legal, não vai matar ninguém. Bora! Bora quebrar espelho. Bora é fora. Bora, 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 bora tomar uma. Olha o da cervejinha, dá uma refrescada legal, hein. Mas um refri também já ajuda. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Dolly Guaraná, sabor brasileiro. Dolly. Eita porra, essa foi foda do Dolly. O povo gosta de comer faixa? Tá com fome? É. O povo gosta de comer faixa? Tá. O senhor tava certo, o outro aqui comendo aqui ó, em cima da faixa. Vai acabar mesmo. Ah, bocal oito. Hahaha, melosa calcinha. Hahaha. Dog bike. Abriu o sorrisinho, guria. Hahaha. Essas meninas. Salve, salve galerinha, beleza. Vamos embora, terminamos o dia, muito bem, nossos serviços, nossas atividades maravilhosas. Agora é só amanhã. Só amanhã, graças a Deus. Meu dia é assim, velho. Se o cara me liga, Thiago, você pode entrar no lugar, vou. Thiago, você pode entrar no lugar, vou. Thiago, você pode entrar no lugar, vou. Thiago, terminou por hoje. Amém, senhor? Vamos embora. Sai do celular, filho da mãe. Tec limpa, tec limpa. Nossa, velho, o tamanho do cachorro. Você é doido? Isso daí causa um acidente fodido. Vamos lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL